Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Senadoze para vocês e manos, vou trazer aqui um novo vídeo de FX Racer e hoje o GP de Singapura, isso mesmo, o grandiosíssimo GP de Singapura. Vamos lá, em 2017 teve aquele sanduíche de Verstappen, Vettel e Raikkonen, né? Raikkonen que agora está na Alfa Romeo, não, Alfa Romeo não, né Arthur? Opa, Senadoze, apenas Alfa Romeo. E bom galera, tem que fazer uma mudada aqui, que rapidão, eita, que lugar errado, pera aí galera, rapidão. Ah, pera aí, é mesmo? Caraca, em que eu coloco? O Google Min galera, ele foi, é, é, como eu posso falar? Demitido, e o Massa, acho que é na Depressão, ou é da Depressão? É na Depressão, né? Na Dep, pronto, aqui fica legal assim. Ih rapaz. E agora galera? Ah, esquece, vamos lá. Vamos lá hein galera. Dificuldade, dificuldade, 10 voltas, a gente dá para fora da pista, desativado. Opa, que hoje é chuva. Hoje é chuva, e eu vou te intermediário. Agarro da luva em seco, maior desgaste em seco. Né? Ah tá, agarro em curva no seco também, e maior desgaste no seco, né? Ah, acho que entendi. Vamos lá. Vamos colocar intermediário pela primeira vez. Eu vou de intermediário hein galera, vamos lá. Olha só, vai começar a cena doce de intermediário. Pessoal vem, começa. Tá, tá valendo a disputa aqui em Singapura. Cena doce vem. Opa, já toca com o broste. Que que é isso? O que aconteceu com o cena doce? Que que fizeram com o cena doce? Eita, aqui já mudou. Aqui já o... O motor é agressivo e pra retas. Ali é a regulagem da transmissão. Já vai querer ir embora. Olha só. Eita. Olha só a travada que tá dando na transmissão ali da câmera do cena doce. Só que ele já tá voltando. Olha só que já começamos. Olha só, Rubens Barrichello. Rubens Barrichello não é só piquei. Um dos que não vão bem no campeonato. Opa. Penas verdes parecem que não tem aderência. Né? Olha só esse negócio como é que vem. São dois carros azuis ali. Opa. Olha aí, rapaz. Ih, rapaz. Olha o Donovan. Olha o Donovan. Olha o Donovan. Onde é que tá? Olha só que eu tenho 97. Agora em oitavo. Fazendo o cena doce. Que ultrapassagem o cena doce fez? Coloca tudo equilibrado de novo. E vê que tá perdendo... Só... Já tá vendo desgaste ali com o motor. Ih, rapaz. Olha só. Schumacher e Hackney. E olha só que vai acontecer. A cena doce tá chegando na briga dos três. Coloca de lado e todo mundo. Não saiu. Não saiu. Sem tocagem, hein. Saiu sendo tocado ali. E olha só. Ah, o Hackney. Pessoal batendo ali no cena doce. Que que é isso? A cena doce caiu pra nono. Agora sai doce que tá bravo. Agora ele tá chateado. O pessoal sai da frente. Olha só na doce. Ele tá indo ultrapassar pra Riquelo. Olha só que o Pequê também saiu da pista. O que foi que aconteceu com aqueles dois ali? Olha só que o Senador já vem chegando aqui no pessoal. Olha só que o Senador já vem chegando aqui no pessoal. Parece a culta raza. E o Senador... Ei. E o Donovan foi ultrapassado. O Donovan tá bem. Tá os dois intermediários. Olha só. E não, Donovan. O Senador já tá imprimido. Olha só que o Donovan tá estragando totalmente o ritmo da Mercedes. Sai da frente, Donovan. Abra o caminho pro Senador. Ih, olha só que eu vi batida. Olha só que eu vi batida. Será que foi o Novato que bateu o Felipe Márcia da Depressão? Olha só. Foi o Márcia da Depressão que bateu. Olha só o Senador já vem lá de cima do Donovan. Donovan Henrique sendo ultrapassado pelo Senador. Olha só que ele veio pra cima do Rock. Aqui na Sheken ele faz a ultrapassagem. Olha só. Capitão de Schumacher. Senador já vem por dentro e faz a ultrapassagem também. Que que é isso? O Carota tá o mago das ultrapassagens. Sobe pra terceira posição. Que pulo do Senador nesse começo de prova. Nesse mês de prova. Já vem pra lutar aí. Nas primeiras posições já chega na terceira posição. Ele que começou na quarta. Tá dando vantagem, hein? Subiu uma posição já. Olha só. Prost. Prost na frente do Senadorze. O que vai acontecer? Olha só que o Senadorze chegou no Prost. Não vai tentar nessa curva. Prost desgarra ali. O Senadorze vai tentar de dentro. Opa. Olha só. Os dois ainda continuam se batendo ali. Olha só o Senadorze. O Senadorze coloca de lado em cima do Prost pra fazer bonito. Que ultrapassagem do Senadorze. Esplêndio da ultrapassagem do querido Oito. Opa. Senadorze. Agora que vai dar alguma coisa errada, hein? Olha só. Olha só. E agora? O que eles vão fazer? O Senadorze vai seguir pelo que parece. O Senadorze vai seguir pelo que parece. O que é isso? Saiu da pista. Saiu da pista mal. Olha só que o Nanini fez uma passagem nele Olha só Ayrton Senna já troca os pneus E agora o que vai acontecer? Meu Deus do céu, olha só, Senna 12 Tocou no Nanini Pois acredita, outra passagem Não conseguiu Olha o toque Por que se tocam? Rapaz, se tocam de novo Eita, ouviu batida Lá atrás Como assim chamar quem passando ali? O Senna 12, gente? Ele é intermediário também Opa, olha só o Senna 12 Paca de lado Não consegue Colocou os pneus duros ali o Senna 12 Vai tentar Ali primiu o ritmo Olha só o culto irradia ali mais alguém Olha só que o Nanini Olha só que o Nanini foi para os boxes Capeli Também foi trocar os pneus Opa, tem aquele Será que é o Felipe Nacional da Atração? Tá sem o nome ali Acho que ainda não se registrou Olha só Alan Prost aí E Senna 12 Tentou de lado Tentou de lado e não conseguiu Perder a tangência Foi tentar inverter Vem por fora Vem por fora Não deu muito espaço Prost Olha só Esse Esse Toca Não acho que Olha só Lembrando 1989 Olha só Que o Prost abriu E o Prost abriu E olha só Que teve falha No freio ali Do Senna 12 Eu acho que ocorreu mais uma falha ali Olha só Senna 12 Trocou O jeito do carro É que o carro se comporte de outra maneira agora Será que ele vai conseguir Chegando no Prost Olha só Ele já chegou no Prost Só que passou direto Olha aí Olha só Que ele trocou Colocou de lado Olha só O Prost Jogou de lado Ali pro Senna Senna 12 Tentando Liderar Pela primeira vez Olha só Ele foi pra Eita Nós Sobrou pro Senna 12 Sobrou pro Senna 12 Ele vem Pra tentar Senna 12 Se empolgou Se empolgou Aí não Ih rapaz Ele abriu Ele abriu Pra mais Os outros Ali Olha só Que ele já Faz Entrapassagem Ali no Barricado Parece Olha só Que ele já Vem pra Tentando Um Hacker Ele também Faz Outrapassagem Que que é isso Que ele tá Demais Agora ele vem Pra cima Do Prost De novo Opa Olha ali Senna 12 Vem mais Por fora Aqui o Prost O Prost Vai abrir Senna 12 Vai tentar Colocar de lado Vai tentar Olha só Que ele vai tentar Vai aproveitar Os desgastes Os desgastes Os desgastes Prost Olha só Que ele faz Outrapassagem Ali no Senna 12 Senna 12 Vem Olha só Que tá acontecendo Já tá começando A falhar As peças Senna 12 Opa Senna Olha só Nini Voltando Olha só Que o Senna 12 Coloca de lado Faz a ultrapassagem No Nini De novo Vem pra cima Do Rackney De novo Olha só Que ele vem Agora ele vem Pra valer Opa Olha só Que ele vem Pro Olha só Que ele vem Tenta Consegue A ultrapassagem Em cima Do Rackney Olha o Rackney Olha o Rackney Eu ultrapassagem Em cima Do Rackney Olha ali O Senna 12 Trocando ali O jeito do carro Ai Tentou inverter Senna 12 Senna 12 Às vezes Se empolga Ele vem Pra tentar Vem pra tentar Não consegue Não consegue Tenta Força Força Não consegue Ele falha Ele vem Pra última volta Da corrida A vitória A vitória Já está Em aberto Eles vão Apresentar Por fora Não consegue Tá travando Ali Como vocês Podem ver Vamos Para a parte 2, esperem